Fala galera, Beto Massacre, olha que musiquinha legal, hein? Dessa vez com jogos de Wolverine, de Wolverine. O mutante foda, fator de cura, garra de diamante, porra, legal pra caralho, né? É isso aí, falaremos sobre jogos com Wolverine. E pra começar, nada a ver, né? É um Spider-Man e X-Men. Pra variar, esse jogo de quem que é... É, pra falar de jogo de Wolverine não tem como se a gente não falar de jogo da LJN. Mas assim, porra, mas você tá falando de jogo de Wolverine e começando a jogar Homem-Aranha? Então, a introdução desse jogo é Homem-Aranha. E daqui a pouco a gente vai pro Wolverine. Então eu vou jogando aqui, esse início aqui é chatão, cara. Pô, já deu merda ali. Mas é isso. Então vamos lá. Começando aqui, vambora. Aí. Beleza. Primeira parte, Homem-Aranha, fica pegando umas bombas. É um negócio muito bosta. Aí é o seguinte. Tem o Cyclops. Mas o nosso esquema aqui é Wolverine, mutante das garras de adamante, fator de cura. Vamos com ele, tá? O que é que usa? Damante? Aí. Vou lá. Começando com Wolverine aqui, garra de damante. Se você tem um mutante com garra de damante, obviamente todo mundo vai querer jogar com ele com garra, porra. E ele não vai sair brigando com os bichos sem garra, não. Sim, eu já percebi. São duas garras só. Mas isso aí a gente vai falar mais na frente. Esquenta não. Cara, esse jogo é muito... Eu aluguei essa merda, cara. Várias vezes. O meu sonho era zerar esse jogo. Não, eu tenho que zerar esse jogo. Pra quê, né, cara? Pra quê? Primeira parte, é você pular o bobo aqui, derrotando esses bunda mole. E a segunda parte, você vai... Ele não pula lá, caralho. Segunda parte, vai aparecer o fanático. Juggernaut. Aí você tem que derrotar ele. É onde ninguém passa nesse jogo. Não sei nem se eu vou chegar nele, não. Mas vamos lá. Ô, bicho, é muito fodido. Ah, foda-se. Então, nossos jogos de Wolverine aqui. A gente começou com Homem-Aranha e X-Men. Vamos pra um próximo jogo, assim. Fantástico, cara. Wolverine. Wolverine. Vamos lá. Wolverine. Adamantium Rage, cara. Wolverine. Esse aqui é Password. Pra quê que eu tô no Password? Esse jogo, quando saiu, eu falei, vou alugar ele. Mas esse jogo? De quem que esse jogo é? Esse jogo... É da LJN. LJN é uma empresa complicada. Beleza, vamos lá. Esse jogo é difícil pra caralho. Eu consegui zerar essa merda no Super Nintendo mesmo. Bicudinho. Bicudinho malando. Caralho. Mas o Wolverine aqui, ele regenera. Se você ficar parado igual o Bobão, você regenera. Mas aqui, tudo demora... Olha o Hitbox. Tem como bater no negócio não, cara. É muito fodido. Aí você sobe. Puta, cara. Wolverine. Não, você demora 30 anos pra se localizar... Olha lá. O pulo... É muito bom, cara. É muito bom. Ah, mas eu lembrei disso aqui. No final eu ficava igual o Bobão, assim. Caí, encher energia. O último chefe é daquela... Da ninhada lá. Ô, mas é tão fodido matar o negócio? Tu não tem como matar o negócio, não. Ó, que fodido. Você tem que pular, dar um soco. Soco normal. Ó, o negócio tá mandando brilhando. É muito fodido, cara. É muito fodido. Nossa, é muito fodido. Nossa, é muito fodido. É, Wolverine. Você é muito bosta, cara. Ah, na real. É isso aí. Então foi Wolverine a dar muito risco. Não dá, não, cara. Puta, meu. Como que eu perdi tempo dentro dessa porcaria? Vamos para um próximo super fantástico, assim, mega jogo. Continuando aqui. Mais um incrível, fantástico jogo com Wolverine. Mais um X-Men aqui. X-Men de NES. E pra variar de quem que é. LJL, cara. Deixa eu ver. Future City Street Fight. É isso mesmo. Então podemos escolher Wolverine, Cyclops, Nightcrawler, que é o noturno. Colossus. Obviamente que é Wolverine. Pega, sei lá, o Colossus. Beleza. Wolverine. Você pula. E você faz o que? Você dá uma... O que é isso, cara? Esse é o golpe dele. Esse é o golpe. Esse é o seu golpe. Agora me conta, que porra que é essa, cara? Esse jogo é pra ser jogado com dois players. É você e mais um trouxa. Aí eu sei que tem um... A galera que ataca de longe, tipo... Homem de Gelo, Cyclops. E você e os bobão que são... São brigão, né? São brawlers. Olha o golpe do Wolverine, cara. Olha o golpe do Wolverine. Que porra é essa? Cara, isso aqui é muito ruim. Beleza. Ele é portado. Cara, não dá pra saber o que é isso que ele tá falando. Eu fui paralisado. O que é isso? Eu tô paralisado. Eu tô paralisado. Então, muito. Nossa, a música é muito ruim, cara. Olha só. Parece que tá naquelas raves ruim. Vai, vai paralisar de novo. Você pega o ímã, você fica paralisado. Ah, eu morri, cara. Aí como outro... Ah, não. Aí você continua jogando com outro trouxa. Nossa, isso aqui é muito legal. Cara, eu adoro o NES, mas o NES tem uma biblioteca de jogos porcos, assim. Que é... Não, mas é legal que todo mundo... É o seguinte, todo mundo tem os mesmos... Ah, tá. Ah, isso aqui é muito ruim, cara. Puta que páreo, cara. Tá legal, né? Vamos pro próximo... Super, ultra, mega jogo da nossa listinha de jogos com o Wolverine aqui, porque... Eu vejo esse logo, dá até medo. Wolverine de NES. Olha que música legal, cara. Então vamo lá. Vambora. Obviamente, você é o Wolverine, né? O incrível mutante. Fator de cura. Garras de adamantium. E você faz o quê? Você pula e dá soco. E chute. Ah, e select, você... Ah, cara. É um negócio meio sem sentido, né? Você vai jogar com o Wolverine, você quer jogar com o cara com garra. Mas aqui acontece a mesma coisa da adamantium rage. Ó, aparecem três garras, mas a sua mão são duas. Só que aqui consegue ser pior de tudo pelo seguinte, ó. O Wolverine come hambúrguer. O cara tem fator de cura, porra. Ó lá, se o inimigo encosta em você e você fica nele, você vai perdendo energia. Só que a parada é o seguinte, você vai usando as garras, você perde energia. Você, ô Mokai, puta que pariu. Você perde energia usando as garras de adamantium. E outra, elas param de funcionar, você consome, eu não sei como é que é, você consome aquela barra de berserker, alguma merda do tipo. Então você tem que jogar dando soco nos outros. Mas se você tem a porra da porceta da garra pra usar, você tem que usar a porra da garra, sacou? Ou você fica em cima do inimigo. Ó lá, pronto. Ó, meu berserker, ela sumiu, eu não posso mais usar a garras de adamantium. Eu tenho que ficar usando esse soco patético. Fala um bicudinho mal criado ainda, cara. Como é que eu faço aqui agora? Porque acho que pode cair, né? Ó lá, agora eu tenho, ó lá, eu tenho aquela barra lá embaixo, que é a barra onde eu posso usar a minha garras de adamantium. Onde que esses caras estavam com a cabeça de fazer uma merda num jogo assim? Surprise! Dentro de sabre. Cara, pior que eu aluguei todos esses jogos na época, todos. Eu era moleque de locador, o cara parece que tá com a guitarra na mão, ó. Ó, foi só decepção, porque todos os jogos do Wolverine são muito ruins. Tipo assim, não salva não, cara. A da Montenegra já foi insistente. Eu escolhi um Piratebas lá. Ué, essa porra não desativa, não? Tem que pular com... Cara, é muito fodido que você fica no inimigo, o inimigo vai comendo essa energia. Não, isso aqui, cara, o cara tem que ser muito perseverante, ele tem que ter muita força de vontade, que eu vou falar sério, viu? Ah! E aí, como é que faz aqui agora? É, por isso que você tem que ser speedrunner nesses jogos, não precisa fazer nada, cara. A garra de Adamant, que é um negócio legal de você usar, você não pode usar. Ah, passar no foda-se mesmo. Então, a gente jogou Homem-Aranha e X-Men, que é muito fantástico. Depois, Adamant e um Rage. Oh, Adamant e um Rage é pra passar raiva, cara. E olha que é um jogo de Super Nintendo, já era pra ser um jogo foda. E aí, jogamos X-Men de NES, que é também, ó, ó. Uma bosta. Ah, cara, agora vem a fase das armadilhas. Olha lá. Olha, cara, puta. Olha lá, olha que sobe mesmo. Tá, esse tempo. O bicho é muito fodido, cara. Tá, mano, o cara, esse jogo é muito fodido. Ah, não. Pra puta que pariu, foda-se. Joga os de Wolverine, tá aí, ó. Você já sabe como é que é, como que funciona e... Tá. Opa, peraí, vamos lá. A gente é trouxa, a gente não desiste dessas merda, né, cara. Último chefe é o Dente de Sabre mesmo. Ah, por caralho, foda-se. Vamos pro próximo jogo, o último jogo dessa incrível lista de jogos de Wolverine. Pra finalizar nossa lista aqui, X-Mutant Apocalypse de... Super Nintendo, jogo da Capcom. Porra, cara, esse jogo aqui é legal. Esse jogo aqui eu não vou zoar ele não, porque isso aqui é legal. Depois de ter jogado tanta porcaria, a gente mereceu jogar... Inclusive, outro dia eu fiz uma live dele, me acompanhei pra caramba, tinha um tempo pouco quando eu jogava o jogo. Aqui é legal. Porque o Wolverine é legal, o jogo é bacana, a pressão da hora é bacana, os gráficos são legais. A jogabilidade é foda também. Que legal. Esse uniforme do Wolverine é o uniforme que eu gosto também. Mas se bem que nos jogos velhos, a roupinha dele sempre é aquela laranjinha também, que é legal. Laranjinha? Marrom? Ah, porra, não se perdiu ele. Pegado. Fala sério, cara, os jogos de NESA... Nossa, tem um jogo foda no NESA, mas... Do rapaz aqui, do Logan aqui, não dá, não. É muito fudido. Em breve, mais jogos, diversão, zoação... Ah, achou que acabou? Não. Tem um super último jogo aqui, que é incrível, foda, fantástico, e eu tive a oportunidade, na época, de jogar ele, cara. Mas aí é um papo quando a gente começar a jogar ele aqui, que nós vamos... Vamos pra ele lá. Pô, legal, né, cara? Capcom botou o Wolverine no Shoryuken. Ah, Capcom, porra, isso era legal pra caralho. Pra finalizar, então, vamos aqui de X-Men Arcade. Esse jogo é muito, 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 muito foda, cara. Então, vamos lá. Claro que a gente vai jogar de Wolverine, de Wolverine. Eu não incluí jogos de luta, tipo o Children of Fathom, Marvel vs. Capcom e afins. Porque o rolê aqui era jogo mais de aventura e tal, mostrando alguns jogos de Wolverine, peguei NESA, SNESA e um de arcade. Tá bom pra caralho. E é isso aí. Esse jogo é muito foda. Esse jogo é pra juntar a galera, abrir uma cerveja e xingar todo mundo. Porra aí, ó, cara. Wolverine, garra de adamante, uniforme descolado. Porra, por que não? Os caras ficavam inventando em console aquelas merda que esse jogo bosta lá. Cara, qual que é o significado de você fazer um jogo do Wolverine onde você se foge usando as garras dele? Não tem significado essa porra, não, cara. LJN era muito legal, né, cara? Depois pesquisa em jogos LJN. Dá até medo, cara. Eu lembro que eu chegava na locadora e eu falava assim Nossa, LJN, nossa, porra, não vou alugar essa merda, não. O jogo da LJN era garantia de fracasso no universo, cara. Acaba que virou uma porra muito clássica, né? Esse jogo é muito foda, cara. E eu joguei essa merda na época no arcade com quatro players. Foi muito legal. Aí, Wolverine porrando. Esse uniforme é o uniforme que eu acho do caralho dele. Muito foda. Ó, então é isso aí. Alguns jogos de Wolverine e tal, aquela coisa toda. Muito legal, muito bacana. E é isso aí, valeu. Ele tá rolando live de Halloween, jogando Castlevania sem FNAF, vê essa merda, se inscreve. Aquela porra toda de YouTube, né? Chuta um amigo, taca bosta na porta do vizinho. E é isso aí, valeu, fui. Até a próxima do caralho. Wolverine. O meu é, truja. Wolverine. O meu é, truja. O que é isso?